Fala galera do Civil 3D, galera da topografia, galera da engenharia. Aqui mais um vídeo, promessa é dívida, hein? Estamos aqui para finalizar aquele processo do platô. Lembra? Tem um videozinho aqui no nosso canal, quando nós fizemos o platô, você vai ver, vai ter o link aí para você poder buscar esse vídeo aí na nossa plataforma. Solicitado pelo nosso amigo Everton Fontana, lá de Santa Catarina. Então nós demos essa força ali para ele. Estamos aqui para finalizar esse processo, mostrando como seria fazer esse encaixe ali, usando a ferramenta Corridor, integrada aí com essa questão desse platô. Tá certo, pessoal? Então eu vou fazer esse processinho aí para vocês agora. E não esquece do joinha, hein? Inscreva-se no nosso canal e acima o sininho. Ah, quase saiu sem gaguejar, né? Mas vamos lá, vamos ao vídeo. Galera, está lembrado desse projeto? Tem aqui no nosso canal, você vai encontrar ele para que você possa trabalhar e desenvolver esse trabalho aqui junto com a gente, junto comigo, junto com o Everton. Então aqui eu tenho o platô que a gente gerou, vamos ver como é que ele ficou? Lembra? Está lembrado dele? Vamos lá, selecionar aqui, Object Viewer. Olha aí, o platôzão que a gente fez na cota 452, se eu não me engano. Vamos ver? Na cota 652. Beleza? Então era esse o desafio. O desafio era fazer um platô que fosse um platô de aterro, né? Para isso a gente criou essa superfície auxiliar aqui, que seria o nosso platô Elton. Topo platô, né? Então ela fica aqui, não excluam ela, deixam ela maiorzinha aqui, podem deixá-la oculta, tá? É a superfície na cota 652, e a gente trouxe para cá esse platô ligando aqui um platô de aterro. Agora sobrou o desafio aqui do acesso, né? Então como é que a gente vai fazer esse acesso, pessoal? Primeira coisa, divida um eixo. Eu dividi o eixo aqui, o Everton pode depois ajustar conforme for o gosto dele, certo? E criem um alinhamento. Alignment, cria alinhamento from objeto, select, enter. Não quero reverter, vou dar um nome aqui, acesso, acesso, vou vir aqui, tiro esse adiciona curvas e dá um ok. Beleza? Ele criou para nós esse acesso aqui. Isso aqui eu posso excluir que são os nossos PIs, certo? Poderia até, deixa eu dar um CTRL-Z aqui, vamos fazer diferente isso aqui, certo? Vamos fazer ele com curvas. Nesse caso aqui, read from objeto, select. Ali viram que estava todo PI, né? Vou dar um enter, vou dar aqui, acesso. Vou dizer para ele aqui, ok, que ele faça curvas, né? Vamos ver como é que ele vai reagir aqui, vai ficar. Isso aqui eu posso excluir também, ele vai separar PIs e tangentes. E aqui ele criou pequenas curvas com raios mínimos de 200 metros, certo? Isso aqui no corredor ajuda a dar um acabamento melhor. Isso aqui eu posso dar uma acertada. Aqui também, acertar essa geometria. Para que não fiquem aqui. Vou lembrar um pouquinho essas curvas aqui. Beleza? Acho que não ficou nada muito... Os velhos também dão uma garibada aí. Beleza, 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 beleza. Tá, tranquilo. O que é o segredo aqui, galera? Vou selecionar aqui. Vou esticar isso daqui até aqui, ó. Manter o mesmo PI, o mesmo alinhamento, o mesmo azimuth. E vai vir aqui, ó, no topo do meu platô. Então, agora eu vou selecionar aqui, vamos lá. Grid Surface Profile. Adiciona quem? Adiciona Platô Elton. E adiciona... Adiciona Curvas. Curvas é o primitivo dele. Então, Platô Elton é o Profile, Design Profile. Draw Profile View. Avançar. Deixa eu vir aqui que eu já posso fazer um Clip. Um Clip. Clip Grid. Clip. Clip Grid. E Apply. Ok. Avançar. Create Profile View. Vou selecionar aqui. Beleza. Olha só, o platôzão lá em cima é o meu acesso. Aqui, né? Deixa eu melhorar um pouco esse exagero aqui que tá me irritando isso aqui. Profile View Style. Vem aqui Graph. Eu quero o exagero de um mesmo. Quero ver como é que tá esse externo. Ah, bem mais fácil pra projetar, né? Vamos lá. Se fosse a galeria, até não ia falar nada. Mas aqui, eu prefiro aqui. Então, vou lá. Vou criar um Grade agora. Grade. Acesso. Vou dar um OK. Vou fazer o mais simples possível em rampa, tá? Vou selecionar essa cota aqui pra chegar nessa cota aqui. E aí, vim aqui normalizando. Certo? Pra não ficar aqui assim tão quenado, posso vir aqui e transformar isso aqui em uma curva. Seleciono aqui. Seleciono aqui. Não entra. Ou vou refazer aqui. Vamos lá. Não criamos cânico. Seleciono de novo. E vem aqui. Profile Create. Vou dar aqui de novo. Acesso. Grade. OK. Então, vamos lá. Se o programa não ajuda, a gente ajuda o programa. Seleciono aqui. Vamos selecionar aqui e aqui. Muito bem. Aqui ele vai dar uma suavizada nessa entrada. Vai rebaixar um pouquinho aqui o meu acesso. Posso aqui. Não consigo estender mais que isso, porque ele é o patamar daquela curva ali. Então, o Grade é de 7%. Muito pouco, não sei. Vai depender do que vai entrar ali dentro, tá? Posso até, depois até criar um outro fator aqui e tal. Ou rebaixar ele um pouquinho mais. Não vai adiantar muita coisa que não vai me dar um problema ali. Então, depois o Everton vai analisar com o cliente dele lá. Ver se é muito ou pouco. Ou se tem como suavizar, melhorar isso aqui, tá? Então, está criado o Grade aqui. Então, isso aqui eu vou trazer para cá. Escalar um para mil. Certinho. Tenho tudo para criar um corredor, galera. O que eu vou fazer? Vamos lá. Alignment. Vou ver aqui. Corredor. Corredor platô. Corredor. Acesso. Batizada ele também. É o acesso Elton. Acesso. Quem que vai ser? O Grade aqui, meu. Deixou eu mesmo selecionar aqui para ter certeza de que é ele que vai entrar aqui. Acesso Grade. Assembly. Esqueci da Assembly. Vamos ver. Vamos lá. Vamos criar uma nova Assembly aqui. Sempre repito comigo mesmo esse checklist e ainda esqueço. Assembly. Nessa Assembly eu vou colocar o nome dela aqui. Acesso Elton. E vou dar um aqui. Beleza. Agora, o que eu falto aqui? Criar Assembly. Então, vamos lá. Assembly Lanes. Lanes. Super Elevation. Aqui. E aqui. Vou colocar essa espessura padrão. Depois tu muda aí. Vamos lá. Eu vou colocar uma Curb aqui. Curb. 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 Curb eu vou colocar ela simples também. eu vou pegar a clássica aqui mesmo fazer o seguinte aqui seleciona o botão direito properties vamos lá lembrar que o pessoal onde que interessante aqui ó não lembro não sei que que é cada um deles vem aqui o botão direito em help help vai aparecer pra vocês ó que é cada um eu quero tirar a distância b aqui para que ele fique porque ela fique pequenininha então a distância b a distância b então tem polegada mesmo cara isso aqui é aquilo que vai dar grupo depois amiguinho pois é um jeito de mudar isso aqui ó deve ter polegadas aqui viu nem conferir ele vamos lá então aqui eu vou deixar aqui o nosso nosso acesso como vai ser uma rampa de aterro não é legal é legal você deixar essa sobra aqui galera não sei se você vai ter uma calçada se a sua pista aqui eu vou deixar isso aqui e para você poder fazer encaixar o seu offset aqui vamos lá o que vai ser a terro então é providencial essa folga aqui tá deixar aqui vou dar um mirror para cá beleza só vou mudar aqui as configurações e deixa eu ver aqui isso aqui ó máximo corte quero oito metros para que ele gera uma banqueta e eu quero que a rampa de corte seja um para um a rampa de aterro também oito metros mas seja um e meio para um tem que tem que mudar viu galera então aqui mesma coisa oito metros para corte oito metros para terro rampa de corte um para um rampa de aterro 1 e meio para um 1 e meio para um 1 e meio para 1 e a rampa de corte 1 para 1 beleza configurei isso aqui tá 1 e meio para 1 e a rampa de corte 1 para 1 beleza então agora sim eu posso gerar a minha superfície aí galera aí que vem a jogada de como gerar esse acesso aqui o que eu vou fazer antes de gerar esse acesso aqui como eu tenho o platô já aqui definido eu vou criar aqui ó create surface eu vou criar aqui uma superfície nova que eu vou chamar de primitivo mais platô eu vou dar um ok primitivo mais platô eu vou ampliar ela vou ampliar o definition vou vir em edit test surface e vou colar sobre ela aqui o primitivo que vai ser a curvas e vou colar depois sobre esse aqui o platô elton que vai ser esse aqui então eu vou pedir para visualizar o primitivo mais platô select object viewer olha lá aqui ele recortou no primitivo o meu platô ele onde ficou todo mundo e ficou aqui esse buracão aqui que vai ser preenchido por quem vai ser preenchido pelo meu acesso tá vendo ó olha lá então vamos lá como é que vai funcionar agora aqui galera eu vou vir aqui e vou criar o corredor corredor eu vou colocar aqui acesso elton vou dizer para ele que use o acesso grading vou dizer para ele que acesse a assembly vou dizer para ele que tarde todo mundo no primitivo mais platô quem já fez corredor vai estar falando ele esqueceu de configurar a largura da assembly eu vou mostrar para vocês porque eu fiz isso vou dar um ok eu vou vir aqui agora mudar a frequência dela para um 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 Ele vai pedir o rebuild E eu vou dar um ok de novo Ele me criou aqui O corredor que extrapolou Os limites do meu terreno Não tem problema E agora a questão de por que Eu não configurei ainda A minha sempre Porque eu vou usar essa linha aqui Como limite Para o meu corredor Certo? O que eu vou fazer aqui galera Eu vou vir aqui no modify Select aqui Home Eu vou Ir aqui E desconectar aqui Modify Vou quebrar Essa linha aqui Vou repetir o comando Isso Isso aqui eu vou até deixar ali Eu vou Esticar isso aqui Tinha alguém no grupo que me perguntou Acho que foi o Nelson Espeito do F3 Por que que trava? Trava mesmo O meu também trava Então eu estiquei ela aqui E ela está aqui Está além desse ponto O que eu vou fazer nela aqui galera? Selecionar isso aqui Botão direito Corredor Properties Ou no menu rápido Como eu gosto de dizer Meu amigo Cláudio Que está com o canal aí também Bombando Vem aqui E select Target E aqui Aqui ó Digo para ele o seguinte Preservation Direita Direita Selecting Drawing Direita Aqui em plano direita É essa aqui Que o meu estoqueamento começou daqui para lá E ok E select Esquerda Select From Drawing Select Então enter Ok Ok Apply Rebuild Aqui E ok Olha lá galera Pronto Ele recalculou E reajustou A altura do meu grading Aqui Então agora eu venho aqui ó Corredor Surface Corredor Surface Vamos supor que você quer Pavimento acabado Vem aqui ó Topo Beleza? Agora se você quer datum Datum é um pouquinho ó E pavimento acabado É top link E aqui Bottom link Você vem aqui No pavimento acabado E coloca o datum Aliás no datum aqui Então você coloca aqui ó Top E aqui Datum E aqui você diz o seguinte Olha aqui eu quero datum Aqui eu quero o curb E aqui eu quero os daylight Tudo com bottom link Beleza? Ainda não vai ter dor de cabeça Aplicar Rebuild Ok Beleza? Ah é E ainda tem um detalhezinho seguinte aqui Vamos lá Corredor Surface Boundary Or Boundary Corredor Extend Boundary Apply Rebuild Ok Vai redesenhar E não Cortou né? Safadinho Não tem problema Vamos lá Definition E Display Triângulos Apply Ok Apply Ok Seleciona E Delete Line Bem Por que que não deletou? Porque eu estou com duas superfícies Ele deletou de uma Mas permanece a outra Agora quando eu faço isso Clicando na outra superfície Ele finaliza o trabalho Então Essa é uma maneira que o software tem de dizer assim Olha Cada coisa no seu Devido lugar Se você quer cortar o datum Esteja cortando Apenas o datum Para que ele não afete outras superfícies Aqui ó Aqui ó A superfície aqui Aqui Agora Agora eu vou dar a outra superfície Seleciona ela Como é que eu estou fazendo duas vezes? Eu estou fazendo uma vez em cada superfície Eu tenho duas superfícies Dato em projeto acabado Então isso ocorre Dessa forma No software Tá Vamos ver como é que ficou isso aqui Vamos lá O projeto viewer Olha lá O acesso que vem lá embaixo Ele começa margeando o platô Depois ele vira um aterro Tá Então Muito bem Beleza Agora galera O que eu posso fazer aqui ainda Para finalizar Vir aqui sobre a minha superfície Aqui de primitivo Mais platô E ainda Vim aqui ó Em past surface E colar sobre ela A minha superfície De Darará Parará Parará Minha superfície Platô Minha superfície Acesso Deixa eu ver Só Só deixa eu Dar uma Uma bisoiada Aqui Atum Beleza Até eu não vou poder colar nela Porque ela dá baseada nela Então aí ele me dá conflito Certo Ainda posso colar aqui Fazer isso de outra forma Ou manter ela separada aqui também Não tem problema Então como o datum Está relacionado com aquela superfície Eu não consigo colar Ele nela Tá Nenhum dato Nenhum topo Por isso quando você pega na relação aqui Ele não aparece aqui Por exemplo Primitivo Mais platô Então por exemplo Vem aqui ó Amplia Primitivo Mais platô Amplia Edit Past surface Olha Não aparece na relação Porque eles estão Superfícies correlacionadas Mesma coisa se você tentar Fazer referência cruzada No Excel Não consegue Tá Então é mais ou menos Essa lógica aí Tem como se você levar Para um outro desenho Certo Copiar os pontos Extrair os objetos Esse é conteúdo Para um outro vídeo Então por enquanto Vamos lá Vamos pegar então Para pelo menos ter a satisfação De ver todo mundo junto Primitivo Mais platô Select Object Viewer Olha lá Aqui galera O acesso Agora Aqui com a estradinha Entrando No nosso Cota de platô Que provavelmente Vai ficar Isso daqui Depois eles vão Eles podem até Equalizar Que eu peguei As perfis de De data Olha só galera Como a gente Fez aquele Top Bottom link Olha lá Que eu encaixo Do meio fio Certinho Eu vou pegar Aqui agora Selecionar Diferente Você Em vez de Selecionar O dato Vem aqui Platô Elton Platô topo Olha lá Vou pegar o topo Agora Select E select Depois lá O Everton Vai pegar E vai ver Qual que é A melhor Superfície Qual que é A melhor Cota Agora aqui Não Olha lá Agora aqui Ele casou Pessoal Certinho Com a cota De entrada Ele vai dar Aquele cortezinho Que eu falei Para vocês Lá Mostrei Na hora Que eu ajustei A curva Vertical Mas aqui Está Perfeito É o que Nosso amigo Precisa Galera Gostou do vídeo Deixa o joinha Se inscreve no canal E ativa o sininho Falei sem gaguejar Agora Vamos lá Contribuam aí Com o canal Comentando Com conteúdos Que vocês querem ver Faça parte De nossas redes sociais Isso ajuda muito O canal a crescer Divulguem Para quem precisa Nós estamos aqui Para ajudar Assim como Estamos ajudando O Everton Agora Beleza Se você precisa disso Pode entrar em contato Com a gente A gente tem prazer De atender você aí Tá bom Forte abraço E até O próximo vídeo Ou seja Até amanhã E até amanhã